Na manhã de hoje, duas pessoas foram baleadas no bairro Malvinas. A partir de agora, você acompanha todos os detalhes dessa ocorrência. Confira. Início da manhã desta terça-feira, a equipe de reportagem do Ronda Policial está aqui no bairro Dom Jaime Câmara. Intensa movimentação aqui em via pública, muita gente ali naquele local. A informação é de que muitos disparos de arma de fogo foram efetuados. A polícia militar vem chegando agora aqui ao local e nós vamos nos aproximar agora com a certa cautela. Acompanhar aqui a informação é que duas pessoas saíram baleadas aqui desse local. O atentado a balas aconteceu justamente aqui nesse local onde, de certa forma, impera a lei do silêncio. Mas é possível visualizar aqui no chão a marca de sangue da pessoa que acabou sendo baleada e socorrida por meios próprios. Não sabemos se foi uma ou duas pessoas aqui que foram baleadas, mas o que vemos aqui no local é a movimentação de moradores aqui na rua em via pública. A polícia militar esteve aqui no local, na rua Ieda Rodrigues da Rocha, onde foi registrado o referido tiroteio. Aqui nesse local foi onde a vítima foi atingida e socorrida por meios próprios para uma unidade, possivelmente para a unidade de pronto atendimento do bairro Belo Horizonte. Aqui foi uma pessoa baleada ou duas? Duas pessoas foram baleadas aqui nesse local. E ao que me parece, uma saiu bem grave aqui, né? Pelo sangue aqui no local. Claro que ninguém fala nada, mas olha, muita marca de sangue aqui no local, perto desses veículos. Olha, mais para lá tem mais sangue no chão. Não estamos visualizando cápsulas aqui no chão, né? Pelo menos não. Olha, vamos andando aqui. O rapaz está mostrando. Tem cápsula aqui pelo chão? Olha, tem o quê? Olha, pronto. Os tiros foram bem nessa localidade. É tanto que tem aqui, ó, as marcas de sangue começam aqui nesse local, como que a pessoa tenha sido baleada justamente aqui nesse canto. E tenha corrido e caído ali na calçada. Aqui em via pública tem muito sangue, muito sangue espalhado aqui em via pública. Moradores observam longe, olha, de todos os lados aqui a gente vê moradores aqui no local. O clima é bastante tenso aqui na rua Ieda Rodrigues da Rocha, onde foi registrado esse tiroteio no início da manhã desta terça-feira. A nossa equipe agora vai aos hospitais. Vamos à unidade de pronto-atendimento, vamos procurar saber para onde as vítimas foram levadas e o estado de saúde, porque pelo sangue que tem aqui no local, as pessoas que foram atingidas foram baleadas com muitos disparos. Nossa equipe acompanhou pelas ruas de Mossoró o socorro às vítimas do tiroteio no bairro Malvinas. Acompanhe comigo. A equipe de reportagem do Ronda Policial acompanhando a viatura Bravo 02 do SAMU e uma viatura da Guarda Civil Municipal. Nessa ambulância, eles estão levando o Luan Rodrigues da Costa, 24 anos de idade. A informação é que esse homem é a vítima mais grave do tiroteio registrado na manhã de hoje na rua Ieda Rodrigues da Rocha, no bairro Malvinas. Esse homem que vai nessa ambulância, ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo nas pernas, nos braços, inclusive com fraturas de tíbia. A ambulância, inclusive, ao sair da unidade de pronto atendimento do Alto de São Manuel, pediu autorização para ir em Código 3. Em Código 3 é quando eles vão abrindo caminho, tentando chegar o mais rápido possível ao Hospital Regional Tassísio Maia. A nossa equipe de reportagem vai colado com a viatura, ou com as viaturas, no caso, com a ambulância, com a viatura da Guarda Municipal, porque o estado de saúde desse homem é bastante delicado. Ele perdeu muito sangue lá no local e está sendo socorrido. É uma operação para salvar a vida desse paciente. E a equipe de reportagem do Ronda Policial chega ao Hospital Regional Tassísio Maia acompanhando os socorristas do SAMU. Eles acabam de conduzir aqui para essa unidade a vítima, que foi baleada no bairro Malvinas. Nós estamos acompanhando os socorristas desse momento que fazem o procedimento. Socorristas da Bravo 01 chegam ao Hospital Regional Tassísio Maia conduzindo a vítima que foi atingida com vários disparos de arma de fogo nas pernas, nos braços. Isso aconteceu no bairro Malvinas, esse tiroteio, na manhã de hoje. Nós vamos acompanhando aí a chegada deles que vieram da unidade de pronto atendimento em Código 3, fazendo tudo para salvar essa vida. Vamos aguardar agora o retorno dos profissionais para que possamos conversar com a equipe, saber o estado de saúde dessa vítima que foi atingida com vários disparos de arma de fogo. A segunda vítima do tiroteio lá no bairro Malvinas foi levada pelo SAMU para o Hospital Regional Tassísio Maia. Eu estava lá acompanhando. Confira. E a equipe de reportagem do Ronda Policial continua aqui no Hospital Regional Tassísio Maia, onde vem chegando a viatura da Polícia Militar e mais uma viatura do SAMU. Eles vêm conduzindo mais uma vítima baleada no tiroteio na rua Ieda Rodrigues, lá no bairro Malvinas. Nessa ambulância vem a vítima Alain Oliveira de Melo, de 33 anos de idade, que também foi atingido lá no tiroteio. Eles vieram escoltados aqui pela Polícia Militar, após serem atendidos da unidade de pronto atendimento do Alto de São Manuel. Os policiais foram acompanhar a viatura aqui para o hospital. Esse aí é o Alain Oliveira de Melo, de 33 anos de idade, que foi também atingido, alvejado no tiroteio lá no bairro Malvinas. E nós estamos aqui ao lado dos socorristas Wallace e Ronaldo, do SAMU, que conduziram a segunda vítima desse atentado a balas lá no bairro Malvinas. Ronaldo, o estado de saúde dessa segunda vítima, o que é que vocês visualizaram nessa condução da UPA aqui para o Tassísio? O paciente está estável, né? A gente pegou essa vítima na UPA do Alto São Manuel, falando de Oliveira de Melo e o paciente está com a bala alojada em região de quadril, lado esquerdo, né? E a gente trouxe aqui para o Tassísio Maia para ser avaliado pela cirurgia geral. Mas aparentemente o paciente está estável, viu? Conversando normalmente. Mas no caso, como você relatou, a bala alojada, obviamente vai precisar de um procedimento cirúrgico para retirada desse projeto. O cirurgião vai ser avaliado, né? Vai avaliar para ver se é necessário tirar ou não. Consciente e orientado? Consciente e orientado. O paciente está consciente e orientado. Muito obrigado aqui ao Ronaldo, ao Wallace, à equipe da B2, né? Da Bravo 02, do SAMU, que conduziram a segunda vítima desse tiroteio registrado na manhã desta terça-feira, que mobilizou aí várias ambulâncias do SAMU, viaturas da Guarda Civil e da Polícia Militar. A ocorrência é que você acompanhou todos os detalhes, desde o local até a chegada aqui no Tacísio Maia, no Ronda Policial. Tchau.